Seja o que você deseja ser, não dê importância ao que os outros dizem, você é filho de Deus e como tal tem direito a sua liberdade. Não desanime diante dos impedimentos e das dores, fique certo de que você, unicamente você, terá de dar contas dos seus atos. Portanto, busque dentro de si mesmo a luz divina e seja exatamente o que você deseja ser, subindo sempre. Convido você nesse dia a pensar se você de fato está sendo quem você deseja ser, ou se você está sendo apenas uma versão para agradar os outros, mesmo aqueles mais distantes, como também os mais perto. Será que você não está criando uma versão encenada do seu eu? Será que de fato você está deixando para lá os seus projetos em prol de agradar a gregos e troianos? A filosofia já nos mostrou que isso não dá certo. Nós nunca agradamos a todos. Portanto, sejamos autênticos. Amemos os que estão ao nosso redor, a nossa família. Tenhamos responsabilidade com eles. Mas acima de tudo, sejamos autênticos. Sejamos as pessoas felizes e realizadas por serem aquilo que lá na espiritualidade o seu plano pedia. Encerro por aqui, deixando essa pergunta mais uma vez. Você é quem você gostaria de ser? Gostou desse vídeo? Encaminhe para aqueles seus amigos esse link para que eles também possam ter essa pequena reflexão. Não deixe de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like aqui embaixo e também os seus comentários. Um grande abraço.